Neste país brasileiro este fato aconteceu De um grande fazendeiro que não teme a Deus Mas porém um certo dia chegou um bom pregador Quase todos os empregados aceitaram o Salvador Mas o único fazendeiro, o seu Deus era o dinheiro e pra semávado o Senhor Aquele servo de Deus ao fazer rebeiro pediu Pra que se realizasse um batismo neste rio Onde o rio era parado, o fazendeiro cedeu Era bebedor do gado, por maldade ele escolheu Preparava-se o abismo, bem na véspera do batismo Disse ao empregado seu Rafael, sim senhor patrão Faça tudo o que vou lhe mandar agora Separe este gado para o outro pasto E durante três dias este gado vai ser tratado com ração e sal E na hora do batismo dos crentes eu vou soltar este gado Eu quero ver se o Deus que eles pregam poderá os livrá-los Porque este gado bravo e sedento nada poderá impedir Estão ouvindo? Já vou já patrão Bem na hora do batismo o fazendeiro soltou Muitas centenas de boi pra pisar no pregador Chegando perto do povo os boi ajoelhou no chão E o fazendeiro chorava e pedia desperdão Dizendo eu também sou crente Só um Deus dessa gente é quem opera a salvação Deus usou o seu cego pra falar pro fazendeiro O pastor tinha Jesus, o fazendeiro muito dinheiro Quando Deus quer operar o homem não pode impedir Aonde existe o crente o fogo tem que cair Todo o laço do diabo no dia foi derrotado E o pastor pode seguir